Acordo cedo para trabalhar Um português me disse que não deu E a prefeitura ainda não depositou Agora lá em casa como é que vai ser Botei o meu moleque pra fazer judô Um japonês disse que lá não tem filosofia zen Se não tiver din-din O senhorio não quer nem saber Quer levar o dele quando o meio chegar ao fim Quer din-din, quer din-din, quer din-din, don-don 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 Ai, din-din Que falta que me faz Eu corro tanto atrás E você nunca vem pra mim Ai, don-don Segura mais um beijo Que agora eu vou dançar Um samba rock que é bom Acordo cedo para trabalhar E chego cedo todo dia lá Não volto nunca que é pra não deixar Os homens têm lindo que me clamar Um dia desse cheque do setor E sempre tem um governo pra jogar Joga na cara do supervisor E o patrão falou que tá sem grana pra pagar E se quiser falar com ele vai lá Vai lá Vai cobrar o seu dinheiro vai lá Vai lá É nessa grana que eu vou O português me disse que não deu E a prefeitura ainda não depositou Agora lá em casa como é que vai ser Botei o meu moleque pra fazer judô O japonês diz que lá não tem filosofia sem Se não tiver din-din O senhorio não quer nem saber Quer levar o dele Quanto bem chegar ao fim Que é din-din Que é din-din Que é din-din Que é din-din Don-don Oh, din-din Don-don Que é din-din Don-don Que é din-din Que é din-din Don-don Ai, din-din Que falta que me faz Eu corro tanto atrás E você nunca veio pra mim Ai, don-don Segura mais um mês Agora eu vou dançar Um samba rock que é bom Ai, don-don Faz o seguinte Pô, pra mim não tá dando esse mês não, parceiro, entendeu? Não consegui chegar a receber aquele menino Então Tá bravo, entendeu? Faz o seguinte Ó, o baile tá bom aí Vou dar um pulinho ali Eu vou marcar com a negra Vou dar uma dançadinha E Daqui a pouco a gente conversa aí Valeu, valeu Que é din-din Que é din-din Que é din-din Que é din-din Don-don Oh, din-din Don-don Que é din-din Don-don Que é din-din Don-don Ai, din-din Que falta que me faz Eu corro tanto atrás E ele nunca veio pra mim Ai, don-don Segura mais um mês Que agora eu vou dançar Um samba rock que é bom Eu vou dar um samba rock que é bom E aí Eu vou dar um samba rock que é bom